Aqui, eu falei com você, eu acho que tem a polícia atrás de mim aqui, mas f*** F***, irmão, aqui, ó F***, aqui, ó Oh, bem mesmo, esse f*** F***, 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 f*** Eu faço merda mesmo F***, f***, f*** F***, 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 f*** F***, você acha que eu vou dar mole? Tem que botar o pilho em mim, f*** Aqui, eu tô no... Roubei, f*** Roubei o... Ah, mesmo que eu fiz Aqui, se a polícia me pegar, f***, f***, mano Aqui, ó Peguei a ambulância Chegou pra socorrer os outros na Rua 1 Eu tava enchapado, meio noiado Eu roubei, mano Aqui, eu tô mandando esse f*** aqui, ó F***, se eu for preso, f*** Eu tô... Eu tô indo pra... Eu tô indo pra... Eu tô indo pra São Francisco Quem quiser que me procure aí, valeu Thiago, fala aí Fala que você tá arrependido aí pelo que você fez Eu fiz um vídeo... De um momento Eu fiz uns vídeos que eu achando E eu me arrependo muito De ter feito isso Eu me arrependo Porque a população toda Ficou desamparado É... Por tudo que eu fiz Eu me arrependo Você pegou... Você pegou a ambulância E eu peguei a... Que poderia socorrer um pai seu Isso E agora você tá arrependido, né? Eu tô arrependido Tá bom Obrigado pela atitude E aí E aí